Bom dia, família! Bicho, já falei com o velho umas mil vezes, pô. Ó como tá, ó. Opa aí, o Matagal subindo, esterrando de mamona. Ele tá com medo por causa dos vampiros. Ele quer... Fala, galera... Galerinha, bom dia. Vem aqui, bora, Patinho. Ó como tá grande, ó. Ó. Galera, hoje tem ligação do Silvio Santos, do vovô. Falando que ele tá brocha. Vamos chegar lá. E... E é isso aí, galera. Já vou direto, porque tá chovendo. Não vou demorar muito aqui. Porque senão eu vou molhar. Mas vou chegar lá no vovô. E já pedi pra meu amigo Mamute fazer a ligação do Silvio Santos. Tá chovendo, galera. Ó ali, ó. Quartinho da bagunça do velho. Já tá naquele clima e vou chegar lá. Bora que tá chovendo. Bom dia, meu sogro. Bom dia, meu amigo. Oi. O carro, o carro de novo, o carro de novo do lixo chegou ali na esquina. Eu aqui de casa escutei. Chegou na esquina, voltou. Eu vou denunciar. Mas o menino que tá chegando aí... Eu vou denunciar. Sabe o que vai acontecer? Ele não veio pra cá não? Foi, mandei. Não veio não. Não veio não. O senhor deu dinheiro algum, dois milhinhos, foi? Não, você vai ajeitar aí o negocinho pra eles tomar um guaraná. Aí agora a gente vai ficar com o lixo, eu vou trazer meu lixo pra deixar aqui. Vou botar meu lixo aqui no seu terreno. Vou botar aqui. Mas, mané, você bota pra aqui e... E aqui é lixeiro ou é, mané? Aqui é o lixeiro ou é? O lixeiro é aqui. Eu vou tirar do meu terreno e vou botar aqui, porque ali tá cheio de lixo. Aí vai botar aqui. E tu acha certo a pessoa pegar o lixo da casa da pessoa e botar na casa dos outros? Tu acha certo, mané? Não, não é certo. É porque eu tiro do meu terreno e bota aqui. Aí bota no meu quintal. Não é melhor ele tá aqui? Não é melhor ele tá aqui? É melhor pra você, né? Mas pra mim não é. Pra mim não é. Porque pra mim vai ficar sujeiro aí, né? E aqui não tem lixo já? Se aqui tem lixo já, ali quer lixo. Aí vê se é mais lixo, né? E o senhor vai fazer o que com esse lixo? Tem jeito lá, mané? Tem jeito do lado lá. Ei, 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 pô. Ei, ei. Dona... Ei, dona... Ei, ei. Aqui eu fui da ideia, esse pôr. Ele joga de tudo. É garrafa. Ó, aí é garrafa, tá bom, né? Mas meu Deus, véi. Ô, vovô. Por que tu jogasse essas garrafas vela? Por que tu pega a garrafa e joga lá, véi? Tu acha que o carro do lixo não veio? E eu vou... Vovô, a gente segura um tempo, vovô. Essa semana ele vem, pô. Meu irmão, isso cada dia que passa vai demonstrando que tu é um porcão do lixo, véi. É o quê, mané? O senhor é um porcão do lixo. Porcão do lixo, mané. Um porcão do lixo, mané. Vai, vai. Ai, vai. Pelo amor de Deus, vovô. Ai, tia boa. Não, não. Diz de novo, mané. Diz, mané. Diz, mané. Não é o velho do lixo, né, porcão? Mané, mané. Tu me arrespeita que eu quebro o teu focinho, filho de rapariga. Isso que o senhor tá fazendo, vovô? Isso vai dar uma merda da porra pra gente, véi. É, porque senão fica muito ali, mãe. Muita... Tá certo. É, ei, ei. Aí, tá, tá, tá abandonado aí. Tá abandonado. Abandonado não, vovô. Tem gente aí, hein, véi. Tu tá com tudo doido, meu Deus do céu, véi. Ó, e cada dia que passa eu vejo que o senhor tá sem juízo, véi. Não, mané. Mas tem que fazer... Aí depois vão ficar falando, mané. É, é, é. Ué, tá sabendo que teu soco tá jogando lixo? Porque aqui na rua, aqui na rua é fofocagem. Todo mundo sabe de tudo aqui na rua, vovô. E o senhor... Mané, mas coisa pouca. Tô botando pouquinho todo dia. Um pouquinho de nada. Não dá nem pra perceber nem nada, não, mané. Não tô botando muito de uma vez, não, mané. Tô botando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Oxe. Eu sei fazer as coisas, mano. Aí o senhor joga o quê? Primeiro joga a garrafa, depois joga os papéis, aí depois joga os vidros, né? Vai jogando em pedacinhos. E depois joga o... Depois joga o... As misturas, né? É, é. Porque de manhã, mané, mané é assim, sabe? De manhã eu já joguei um bocado. O mais pesado, sabe? Ah, eu sei. Os que tem churume, que tem lixo. Aquela só nojura. Aí esse aí vai por cima, sabe? Ah, entendi. Entendi, entendi. Entendi. Não, não tem problema não, vovô. É, mas pessoal aí, pessoal não vai. É, é novato, mané. Ah, porque é novato tu faz isso, vovô? É novato, mané. Ele não vai brigar não, porque eu sou antigo, eu tenho muitos anos aqui, ele vai, 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 vai. Entendi, eu aqui já tenho... Não, bom, o senhor está de zona. Mané. Dito no senhor. Mané, eu vou dizer um negócio a tu. Hoje vai ser o dia de chuva. Todinho, todinho, todinho. Dei madrugada, dei uma chuvada, mané. Ô, saudade que eu tive da minha velha. Ô, pai. Eita, peraí. Deixa eu atender o telefone aqui. Relaxa, eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Relaxa, fica aí, fica aí. Você está subendo. Fica aí, pô. Vem pra cá. Eu vou pra aí, pô. Eu vou ficar na sua, velho. Eu vou ficar na sua, velho. A pessoa não tem intimidade, a pessoa não tem privacidade com nada aqui, com o senhor perto, pô. E a pessoa vai ficar na sua, mano? Deixa eu ver quem é. Não está subendo. Abaixa aí, vovô. Abaixa aí, por favor, televisão. Abaixa aí, está na altura da porra. Não sei nem quem ele está falando. Alô! Oi! Quem é que está falando? É mulher, mané. Ô! Tá lembrado de mim, coração? É mulher, mané. Ô, ô, meu anjo. Quem é que está falando? É Cleide, meu cheiro. Cleide! Ei, mané. Ei, Cleide! Ei, mané. Ô, meu anjo, quanto tempo, Cleide! Tá lembrado? É aquele frango, mané. Ei, ei, ei. É. Ei, ei, vovô. Aquele que é coloriado com o cobre da televisão, mané. Oi, Cleide! Como é que você está, minha? Sumida? Oi, meu anjo. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo. Estava sumida, rapaz. Sumida. Então, olha, acabaram me chamando de volta para o SBT. Ô, Cleide! Parabéns, meu anjo. Parabéns, meu anjo. Muito sucesso para você, viu? Mané, não cola com essa festa. Não está lembrado do que aconteceu, mané? Está lembrado do que aconteceu? Nós fomos parar lá, 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 em Fortaleza até dessa festa. Eu pensando que era uma... Onde estão todos os documentos? Agora sou eu que faço aviãozinhos do rock. Ah, tu que faz os aviãozinhos. Ela que faz os aviãozinhos. Ah, aí vai perguntar só para fazer aviãozinhos. Ô, Cleide, eu queria muito... Naquela época, eu não lhe agradeci, mas eu queria lhe agradecer pelaquela estadia que você deu para a gente lá no apartamento, viu? Que isso é o mínimo que eu podia fazer para você. O apartamento é muito bom. O apartamento que a gente ficou lá é muito bom. A gente gostou bastante. Eu não gostei de porra nenhuma ali. Ali eu não gostei de nada. Ali eu tive que foi muita raiva. Espera aí, vou. Foi. Tive que foi muita raiva. Eu não gostei de nada, não quero mais com aquela festa. Espera aí, vovó, está falando com o senhor. Primeiro que o Cleide está ligando para mim. Então vá, se é amigo com ela. Então pronto, não se meta não num assunto dos outros não. Ela está falando comigo, não está falando com o senhor não. Mané, mané. Oxe, mané. É um homem, mané. Oi, Cleide. Ficou me enganando. Eu sou um homem. Oi. Eu sou um homem. Olha, então. Olha, o Silvio pediu para me ligar para você. Ele pediu para me procurar, na verdade, o senhor, o velho, para um clipe novo que ele vai gravar. Silvio Santos. De quem eu lembrei. De que? Silvio Santos procurou. Espera aí, calma. Não está entendendo, não. Silvio Santos procurou para gravar um clipe. Ele vai gravar um clipe. É de quê? É de funk, é? Isso, ele chegou aqui na minha sala e falou, olha, Caidinha, eu preciso de um senhor de Itade para me gravar um novo clipe. Para gravar um clipe, Silvio Santos. Sim, mas espera aí, você se envolveu dinheiro, né? Ah, espera aí. Saber mesmo, mané. Ei. Ô, Cleide, a gente está disposto. Olha, o que envolve... Eu sei que se o Silvio Santos vai fazer isso, eu sei que ele vai soltar um dinheirinho, né? Porque nada é de graça nessa vida, né? Você sabe disso. É claro, eu sei. Mas é dele, o dinheiro é dele, não é porque é dele. Aí é um clipe de quê? É funk, é? É funk? É funk ou é timbalada? Não, não, ele vai te dar mais detalhes. É melhor ele falar com você sobre isso. É melhor, é melhor. Melhor, se você puder passar para ele ou ele estiver livre, a gente está aqui à disposição. Cleide, tu tem como falar... Não, eu vou pedir para ele ligar. Vou pedir para ele ligar para você. Você pode falar com ele agora? Posso, posso. Eu estou aqui com o velho também. Ô, Cleide. Pronto, eu vou pedir para ele ligar. Oi? Faz um favor para mim? Sim, até dois. O que foi? É porque eu fiquei querendo escutar a tua voz como o Cleide, Cleide. Ai... Tu é safado mesmo, mano. Tu é... Ô, bicho nó, gente, tu dá a voz. Como é que a minha filha vai... Espera aí, deixa eu escutar. Ô, é só para escutar. Oi. Ai, estava com saudade, né? Saudade. Pode falar, Cleide. Eu acho que tu tiver as coisas aqui, essa coisa. Tu tiver as coisas. Cadê o meu... Cadê o meu cordinho? É, pode... Que voz bonita aqui. Essa é bonita. Gostou. Gostei, gostei. Mané, tu corta dos dois lados, Mané. Tu corta dos dois lados. Tu não corta dos dois lados. Um cheiro, Cleide. Um cheiro. Tu corta dos dois lados. Vá, eu tô aqui. E aí, tá bom, beijo. Se for dinheiro... Saber o que é, né, Mané? Você queria ligar para a gente. Esperar um pouquinho. Por quê, vovô? Você será o senhor? Um homem desse gravar um clipe, ele já está... Ele já está... É caro, Mané? É um clipe? É Silvio Santos. Silvio Santos já está velho, porra. Mas para fazer um clipe, ele paga caro? Será que ele paga caro? É caro, vovô. Um ator de clipe. Clipe é caro, velho. É o quê? Clipe é o quê? Com um filme rolando atrás. Aí ele quer bem... Sabe o que eu acho que ele quer um velho? Para dizer que é amigo dele no vídeo. É... Um clipe é coisa suave. Isso é fácil demais de fazer, vovô. Agora eu estranhei. Foi ele cantando funk, sabe? Mas cobra quanto, Mané? Cobra quanto, Mané? O clipe é caro. De 50 mil para cima, po. Mas deixa aí. Fala com ele, Mané. Fala com o senhor. Mané, não deixa essas coisas na coxa, não. Não deixa ele, não. Eu tenho raiva dessas coisas. Essas coisas eu fui bater. Bateram em Fortaleza atrás dele. Pensando que era uma mulher. Cheguei lá. Mas diga aqui para mim. Só está eu e tu aqui. Pegar as cíclicas. Vai te lascar, Mané. Vai te lascar. Mané, 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 Mané. Ao meu lado, eu não tenho nada contra. Quem quiser rolar por... Um por trás rola. Quem quiser rolar por... Agora meu negócio é mulher. Eu nunca gostei. Mas tu está... Tu está... Tu está arrumando uma carência da porra? Carência de uma porra, Mané. Por que carência? Eu vou estar agarrando qualquer coisa? Vai te lascar, po. Vai te lascar. Ô, se o pessoal está com carência, não, pega aí. Se não está carência, vai pegar uma jumenta, vai pegar... Espera aí, vovô, que eu não sei quem... Espera aí. Esse número aqui é confidencial. Oxa. Espera aí. Alô! Paca, credo de novo. É Silvio Santos. Silvio. Ei, é educado com homem. Tô até o Silvio Santos, né, mano? Apesar de eu não estou muito bom com ele. Alô, oi, Silvio. É Mané, Silvio. Mané Tiquim. Mas vai rolar, não? É Mané Tiquim, Silvio. O... O genro do véio. Alô, Mané Tiquim. Tudo bem com você? Tudo bem, Silvio. Tô melhor agora falando com o senhor. Melhor agora. E eu tô... E eu... E eu fico muito feliz em escutar a sua voz, Vossil. Mas olha só... A Cleide já explicou alguma coisa pra você, Manoel. Não, ela falou... Ela falou que o senhor estava procurando pessoas de idade pra gravar um clipe. Aí eu queria saber mais sobre esse clipe. Não sei quem parla, né? Pera aí, calma. É, cadê? É, é... Então, eu queria gravar... Hum... É um clipe... É já pro carnaval do ano que vem. Carnaval! Eu já quero...